Olá pessoal, oi gente tá aqui, não vem difícil porque hoje a gente vai tentar pescar A gente já tá aqui com as varas, mas já tem vários equipamentos que precisam E a gente tem bastante coisa porque a gente tem 3 varas E gente, pra quem sabe a gente tem isca Quem tem aí? Ah, eu não sei como é que se abre Vamos ver E olha aquilo gente, um cachorro lá, meio que sufando né gente Qual a gente consegue? E o cachorro já deve ter pegado muito Eu não sei como é que abre isso, mas aqui dentro tem isca pessoal Aqui também tem várias iscas E a gente tem um balde Tem que ser rápido, eu preciso fazer o que a gente vai enquecer A gente tem aqui ó Essa sala a gente custou aqui por causa que daí dá pra filmar a casa É, a gente já tá ficando de noite porque o sol já se foi É, mas agora a gente vai tentar né E a gente tá aqui em Daytona Beach É, que é uma praia, só que a gente veio pra esse lugar aqui que é meio por um lado É gente ó É a gente ó É a primeira vez que a gente tá pescando aqui, a gente nunca pescou Só a produção que já pescou né Mas a gente nunca pescou Olha aqui pessoal, tem um monte de coisa né Gente, essas coisas são miniaturas de peixes Agora a produção ela tá arrumando as coisas né Que a gente vai levar pra pescar A gente vai pegar todas as miçangas E lá dentro tá cheia de bichinhos Pra gente lá dentro daquele negócio Pra gente botar de isca O que a gente tá fazendo? Nada, eu só coloquei um negocinho pro chumbo não descer Olha aqui ó Que a gente vai pescar com camarão vivo Então vamos pescar com isso É gente, minha mãe deu pra vir A gente não conhece a minha outra caixinha E lá tem tesoura Tem coisa que não tem nada Olha aqui gente, essa caixa aqui ó A gente tá cheia de bichinhos aí dentro Pra pescar Porque esse lava é bem grande Olha aqui gente Tem bastante peixe aqui ó Então deve tá bastante tanto Tem glitter aqui Olha isso É um peixe de isca Olha isso gente, vai montar todo suje de glitter agora É ele é bom pra pescar É um peixe de isca Camarãozinho vivo Ele tá vivo Ele tá vivo Coitado da bunda dele E aqui ó Agora a Yasmin Essa aqui é Yasmin né Yasmin Yasmin você vai ficar aqui ó Você vai soltar aqui Eu vou soltar pra você, pera aí Ih gente pera aí que tá preso lá em cima Tá vendo? Pera aí Com licença, licença, licença Isso Ai meu Deus pessoal Desculpa aí cara Bora vai, bora vai Vai lá Yasmin Vamos ver quem vai pegar pra mim Água de camarão Meu Agora você fica assim ó Você fica só assim ó Mas você tem que segurar firme com as duas mãos Uma mão aqui ó Essa parte tem que tá apoiada no teu corpo E essa aí ó Mas você não enrosca Você não enrosca Você fica assim ó Você fica assim ó Ó Ó Tá? Fica assim ó Fica assim ó Se você sentir um tranco muito forte aí você Segura pro filho pra não cair hein ó Vou pegar a Yasmin Fica puxando eu acho né gente Tem mais pra cá Tem mais pra cá Tem mais pra cá Aí vai depois Dá pra ficar puxando Só tem que tomar cuidado né Olha aqui gente o camarão Tem que tomar cuidado né A bíblia tá toda suja né Dá pra ver eles nadando né Dá pra ver Dá pra ver Tem que ver ó Tem que ver ó Vou clarear aqui ó camarão Isso aqui ó É assim ó É assim ó Vamos mostrar mais onde Senão não estoura a luz Mas olha Mas olha Oi Gente vocês viram isso? Tem que ver Tem que ver Correndo Agora ele tava mexendo o camarão Olha Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aí Olha aqui Olha aqui Um monte gente Tudo esse negócio aqui Tudo camarão lá embaixo Olha tem um aqui na pontinha Tem um monte gente a mesma coisa que a hora que você sentir ele vai 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 quase arrancar a tua vara da mão a mesma coisa eu senti uma tremida mais devagar mais devagar é não é uma balanço gente a gente mexe para fingir que o cavarão está se mexendo né e aí olha ali pessoal depois a hora que elas pegaram o que medo pessoal a gente deixa filmando segura a clima né eu vou te chamar você vem correndo olha o tamanho dessa vara pessoal essa vara é maior é eu saio para pescar na bela da praia na verdade ai pessoal estou com medo bom eu estou com medo acho que estou entusiasmado ele está muito fofo caindo eu me senti a água o pai fica aqui perto não gente calma também não é assim, se fosse fácil assim Demora mais um pouquinho aqui Parece que eu sinto alguma coisa Como você vai sentir? Super firme com as mãos A parte mais chata são essas aqui Está arrumando Acho que tem bastante mosquito aqui Tem bastante mosquito Não é? Não é? A gente tem que ver os estados 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 Ai que susto Ele acabou de se mexer Ah eu acho que o meu está tentando fugir Gente olha aí Gente olha aí Aqui olha 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 O material vai får O meu Deus! Oh meu Deus! Só que ele está dormindo! Ele pode sair! O meu puxiu! Ele não foi puxado! Ele está dando puxado! Por isso que ele estava quieto! Que nojo! Olha isso pessoal! Eu estou enfiando a mão aqui nos camarões! Olha ele sendo espectado pela bunda! Olha que ela caiu a luz! Já filmou ele sendo espectado pela bunda! Vamos lá! O meu camarão quer fugir mesmo! Eu queria que ela venia! 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 Eu queria que ela venia que eu venia! Ou eu queria que ela venia! Eu queria que ela venia! Que a você venia! Ah! É bem simples! É forte, eu disse Tipo, de quase soltar a vara da mão Vai puxar a vara Então segura bem firme Eu tô com medo de pegar um muito grande A vida não pode deixar a vara aqui Papai, eu acho que o meu fugiu De novo, ele tá fazendo com uma cramói Com um não tá pegando, a gente tenta com dois Se pegar com dois, a gente põe dois Vai pegar A gente vai montar a corrente de pesquinha Nada ainda meninas Não, vai ficar atrapalhando a nossa visão A gente tem que ficar quietinho aqui ó Senão a gente não pega nada né amor É Três peixes assim Quatro né Quatro camarão É Que amor, pesca aqui ó Oh meu Deus Cuidado mamãe Que que te saca? Porque eu tenho mais de outro... É o que eu tenho mais de outro 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 Tchau, tchau. 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 Então não tem nada se você... Ai, mas que fresqueira. Ai, eu acho que a gente vai ficar aqui até amanhã. E nada, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas é meia-noite e a gente vai estar assim, olha. Tchau, tchau. Ai, como lindo. Então, olha como é bonito a noite. Quanto você já pegou, Yara? Zero. Zero. Dez. Dez menos dez, né? É. Menos dez. O da Nicole, ele tinha pegado, só que não deu pra ver quando ele pegou. Daí quando a gente foi ver, já tava sem camarão. E uma vez ele fugiu, né? Ele levou embora. Gente, eu acho que eu peguei um peixe. Aí vai, puxa, puxa, puxa aí. Puxa, vai mais pra longe, filma ela de longe. Você não quer puxar? Vamos ver o peixe. Tem que puxar pra ver, ué. Cadê? Cadê? Cadê o peixe? Vem filmar pra mamãe ver. Cadê? 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 E devolve de volta pra água, por causa que a gente não come nem faz nada. Isso, ó. Olha isso. Ele vai embora pra água, gente. Parabéns. Sim. Passa o dedo aqui nele. Não, não. Hein? Não. Olha, joga ele de volta pra água. Ele vai embora, ó. Vai pra vida. Vai pra vida, peixe. Olha gente, a flecha tá ligada, né? Vai. Vai. Eu quero pescar ele agora. Vamos lá, gente. Você ainda não pegou, né? É. E aí, como é que tá aí? Eu senti uma tremida. É, fica aí. Não é que ele comeu e saiu? Não, não. Ele é assim mesmo. Você vai sentir mais. Gente, já anoiteceu. É, por causa que a gente tá usando flash e o celular clareia um pouco. Mas já tá tudo à noite, gente. Não tem mais ninguém aqui. Tá? Um pouquinho. Enrola um pouquinho a coisa, a linha. Tá? Tá? O Nicole já pegou o dela Eu acho que ela vai pegar o mesmo que o Nicole Calma, Yasmin, calma Está vindo? Vai, continua Soltou Mas eu vi Eu vi que estava forçando, continua Cadê? Olha ali Pode continuar, continua puxando A gente joga de novo Olha aí, ele pegou Sim, ele pegou Deixa eu ver, joga aqui para mim Para eu pegar aqui com a mão Deixa eu ver Aqui Isso Olha isso Ele soltou, olha lá Ele soltou a isca Ele estava puxando muito forte Pessoal Espera aí, vamos arrumar a isca Aqui, espera aí Puxou? Olha, devagar, devagar Calma, vai devagar Senão ele vai vir aqui em você Isso, Yasmin Puxa Puxa mais um pouquinho Não, ele não vai pegar em você Não, ele não vai pegar em você Parabéns Olha o peixe da Yasmin Gente Eu vou segura Eu vou segura aqui Fala, como é que foi? Como é que é a emoção? Tô, Nicole? Eu vou gravar aqui Gente, olha isso Eu estou colocando a lanterna aqui para vocês verem melhor Olha isso Mas ela pegou o mesmo peixe que eu, né? Mesmo Eu falei Aqui tem bastante desse peixe Olha, ele é... Esse é menor Médio Pessoal, é o bagre É só para a gente se divertir, né? É Esse não é um peixe É, a gente não come peixe Esse é menor, né? Tem muita gente que gosta Lá no Brasil Eu conheço muita gente que comeu também Sopado Pirão É muito gostoso desse peixe aqui Mas aqui a gente não está pescando com esse intuito hoje, tá? É, a gente só pesca assim, tipo... A gente pesca para soltar Para brincar mesmo Porque... É bravo Ó Vou mostrar para vocês aqui, ó No vídeo Vem cá, Nicole Vai lá, Nicole Não Eu preciso mostrar Vem cá Segura a cauda dele Segura a cauda dele Segura, né? Ele está afim, né? Tá, e as minhas segredas não me dão Esse peixe aqui, ele tem ferrão Por isso que eu não vou brincar de soltar, né? Tá vendo isso aqui? São ferrões que ele tem aqui, ó Isso aqui é muito perigoso Isso aqui, ó Se você não sabe manusear esse peixe Você não deve Ele tem um aqui também, ó Aqui, ó Ele tem um ferrão muito forte aqui, ó Olha, gente, ele tem ferrão, ó Ixi, ó, tá vendo? Olha, gente, eu vou caber para sangrar Aqui nos Estados Unidos ele é o catfish Tipo gato Você chama catfish? É Tipo peixe gato? Isso, no Brasil ele é o bagre Ele é muito gostoso esse peixe Para fazer pirão Mas tem que tirar Ele não tem espinho Mas tem que tirar Mas ele tem esses ferrões aqui, ó Mas tem que tirar Se pegar, olha aqui, ó Tá armado aqui, ó Alguém quer tocar aqui? Só para ver? Não Tá duro aqui, ó Não, obrigada Só encosta o dedo assim, ó Eu tô segurando Ele não vai fugir daqui Então beleza, é isso aí Esse é o Yasmin Que teve a felicidade de pescar ele Esse aqui é menor É menorzinho um pouco Do que o que a Nicole pegou A Nicole pegou um bem grande Beleza, pessoal? Então vamos jogar de volta na água Para ele viver a vida dele Me dê lá na água E já cumprimos a nossa missão de hoje, né? Missão cumprida Então Pegar dois peixes É isso aí Agora é com vocês Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já deixe seu like Seu joinha E não esquece de ativar o sininho Para não perder nenhum vídeo E não esquece de se inscrever Nos nossos dois canais Gemas Japonesas e Mink Games É, gente Lá no Mink Games A gente grava vários vídeos de jogos Se inscreve aqui E nos Gemas Japonesas A gente tem um canal Que é normal, gente A gente grava vários tipos de vídeos Então E ativa o sininho Tchau, pessoal E vai lá nas nossas redes sociais Que são Gemas Japonesas E vai lá nas nossas redes sociais E vai lá nas nossas redes sociais